A primeira dica para quem está procurando estágio é se candidate ao máximo possível de oportunidades e fale também com pessoas que já passaram naquele processo seletivo, seja da sua faculdade, comigo ou com qualquer outra pessoa que você conheça. Mas as dicas aqui não são dicas clichês, eu vou falar realmente da parte de testes, da parte de dinâmica em grupo e de entrevistas, como você pode passar em estágios, como eu fiz na XP Investimentos, no Safra, na Johnson & Johnson e outras startups que eu passei aí na parte de estágio. Cara, eu adoro essa parte de processo seletivo, eu sei que muita gente odeia, mas eu adoro a parte de dinâmica em grupo e a parte de entrevistas, que eu acho muito bacana e eu tentar me vender para a empresa, certo? Nada mais que o processo seletivo é você se vender como o melhor candidato para a empresa contratar, eu vejo com esses olhares. Então nessas empresas que eu passei, eu usei essas táticas, compilei elas como teste dinâmico e entrevista, que são o funil, o caminho do processo seletivo, muito do que eu faço e que minha namorada também, que é a rainha dos processos seletivos, ela passou em vários já de grandíssimas empresas e ela me ajudou muito a melhorar essa minha qualidade. Então as dicas de teste não tem muito o que falar, porque é teste de fit cultural, teste de lógica e teste de inglês, outros testes, enfim. Eu sou horrível em teste de lógica, teste de inglês vai muito da sua habilidade de inglês e o teste de fit cultural, quando você gosta muito de uma empresa e aqueles sites como 99jobs ou companhia de talentos, você faça ele baseado nos valores daquela empresa e também nos seus valores também que devem ser similares para você já ganhar 1% a mais. Isso não vai fazer muita diferença, mas vai garantir que você passa para a próxima fase, que são as dinâmicas em grupos, tá? Teste de lógica, cara, muitas pessoas caem no teste de lógica. Então se você tiver esse diferencial, você já vai passar muito rápido para a fase de dinâmica ou entrevista. Então se você tem esse diferencial, use e abuse desse diferencial, tá? A parte de dinâmica de grupo, eu acho que é onde eu não quero te dar dicas clichês. É dicas reais, práticas, como você pode implementar isso na sua próxima dinâmica de grupo, seja ela presencial ou online, tá? Para mim, os primeiros segundos são essenciais. Essas dicas eu peguei da minha namorada também e algumas delas e viu que realmente estava me ajudando a realmente passar nos processos e eu vou até contar um exemplo para vocês. Mas os primeiros segundos são essenciais porque, de duas em uma, você vai estar sentada na mesa com todo mundo lá do seu grupo. No primeiro e segundo, ou uma pessoa vai tomar, levantar a liderança e tentar coordenar o time inteiro, ou vai todo mundo ficar se entendendo naquele começo até engrenar, até alguém começar a se destacar ali no meio, a realmente pegar a liderança, mas de uma forma gradual e natural. Se uma pessoa do grupo levantar e começar a coordenar, eu não gosto de ter uma imposição com ela logo no começo. Eu deixo ela fazer isso e acabo fazendo provocações no ego dela. Então, assim, eu tento colocar outras ideias, tentar criar debates, mas ser um braço direito dessa pessoa para manter a humildade, porque essa pessoa talvez seja má qualificada por estar tentando falsamente liderar a equipe, e que não é o objetivo da dinâmica de grupo, você não precisa ser o líder principal da dinâmica de grupo. Mas você pode ser o braço direito dela, ouvir, dar opiniões diferentes, falar assim, putz, eu estou errado. É muito bom você falar se tomar dinâmica de grupo, eu estou errado. Verdade, vamos seguir a sua ideia, é muito melhor. Você abrir, ter essa abertura de opiniões é muito, muito importante. E esses primeiros segundos, caso não tenha ninguém querendo tomar muita liderança, eu estou meio envergonhado, gradualmente e naturalmente tenta se impor, não é o melhor método de você fazer, mas tentar falar com as pessoas, tentar coordenar, ver, vamos por esse caminho, qual que vocês preferem, pô, vi que você falou isso, vi que você falou aquilo, qual que vocês acham que é o melhor, tentar fazer isso. Uma história muito bacana que eu tive, que é o melhor processo seletivo que eu participei, é a da XP. Cara, quando eu participei disso, a gente estava lá na sede da XP, e eles botaram a gente numa salinha, cada grupo separado, e a cada 10 minutos ia tirando a gente dessa salinha, para ver como o grupo se comportava e fazer uma mini entrevista lá na salinha. E depois disso a gente tinha que votar quem foi o melhor da dinâmica e o pior da dinâmica, a gente mesmo, entre os participantes. Eu ganhei unânime como o melhor participante, e isso eu fiquei muito feliz, foi onde eu me destaquei bastante, passei para a próxima fase, passei para o estágio, mas que na realidade nem era para estágio, era para analista, eu que tive que ser estagiário lá, mas o que eu fiz naquele momento? Eu estava todo mundo meio envergonhado, eram pessoas mais velhas que eu, era o mais novo da turma, e eu vi que todo mundo estava meio envergonhado de falar, e eu comecei a falar, putz, o que você achou disso? O que você achou daquilo? Putz, qual vocês acham que é melhor? Tenta coordenar isso aos poucos. E isso foi muito bom, porque na hora que eu saí para a minha entrevistinha, todo mundo falaram que não sabia muito o que fazer, eles ficaram um pouco perdidos, porque eu que estava meio que tomando a liderança, mas a fluidez, a cadência da dinâmica. Então, cara, ouça, peça opinião, vote, democracia, fale que você está errado, isso é muito importante para você demonstrar uma certa humildade. Então, essas são minhas dicas para a dinâmica. Vamos passar agora para a última etapa, que é a que eu mais gosto, que é a entrevista, que é uma entrevista onde você vai se vender para as pessoas. E eu na Johnson & Johnson, você lembra que eu estava sentado em uma cadeira, tinha acho que oito mulheres na minha volta, e elas poderosíssimas, já mais seniors, e eu, mano, tremendo, foi a minha primeira entrevista que eu fiz, só que eu mandei muito bem, eu acabei passando, não trabalhei na Johnson's, mas eu tinha que me vender e contar umas histórias. E a melhor dica que eu tenho para dar é o storytelling. Então, você pegar histórias da sua vida que te remetem a uma característica e criar realmente, sentar antes do processo seletivo e criar esse storytelling baseado na jornada do herói, que é o jeito mais fácil de você contar uma história. Não sabe o que é jornada do herói? Dá uma pesquisada no Google, que você tem bastante material. É basicamente um filme de cinema, da Marvel, que conta aquela historinha do herói, que vai no meio do filme, ele dá uma fracassada, mas depois ele volta com tudo, como um herói da turma. E é bastante, é bem importante você fazer um storytelling. Eu, por exemplo, eu conto de uma parte da minha história que eu, quando eu era criança, eu vendia meus brinquedos no prédio para ganhar dinheirinho. Eu falo que isso é uma lição de empreendedorismo que eu tinha na época. Então, eu conto isso de uma forma muito mais interessante e foi uma coisa que eu falei assim, eu peguei três a quatro histórias, sentei, fiz o storytelling e sempre que eu vejo viável numa conversa, eu acabo jogando nessas conversas e todo mundo fica, tipo, ouvindo com vontade, mostra que você é um bom contador de histórias, que é um bom comunicador. Isso serve tanto para ser equipe de vendas até você que é um cara mais introspectivo de TI. Você pode falar de um momento que você usou sua capacidade analítica para resolver um problema, mas contar essa história de um modo interessante, isso que vai te diferenciar numa entrevista. O que mais? Alguns pontos incomuns que eu gosto de encontrar com os entrevistadores. Na XP aconteceu isso. Um dos entrevistadores era aluno da mesma faculdade que eu, a gente teve o mesmo professor, acabou que a gente saiu conversando e eu sempre acabo tentando conduzir a entrevista quando é viável, porque tem muitas entrevistas que são muito rígidas e outras que são mais maleáveis. Quando é mais maleável, eu tento conduzir a entrevista. Então, eu gosto de falar, trocar uma ideia, tirar aquele clima pesado de entrevistador. Mas aquela conversa, você chega, solta uma perguntinha ali no meio, solta uma outra pergunta, ele te pergunta alguma coisa, vocês acabam dando risada, você faz alguma piadinha. Eu sempre acabo tentando partir para esse padrão. Eu já fiz entrevistas péssimas com caras assim, deixa eu te perguntar agora, depois você faz pergunta. Nossa, assim, eu não gosto de empresas como essa, mas eu acho importante, se você tem a facilidade de fazer essa condução, faça, é muito importante. Para encerrar, eu sempre gosto de desconstruir padrões na entrevista. Então, se todo mundo faz X, eu faço Y. Então, se todo mundo faz uma apresentação em PowerPoint, eu vou lá e pego um quadro branco e começo a desenhar na hora. Então, eu não gosto de fazer o que está todo mundo fazendo. Se todo mundo vai, todo mundo se apresentando. Ah, oi, eu sou de São Paulo, eu tenho tantos anos, faço isso, faço aquilo, meu hobby é esse. Meu hobby é ver filme. Cara, eu, meio to louco. Ah, eu já quis ser comediante, já quis fazer certa coisa, que eu tomo em história. Ah, posso parecer isso, mas sou aquilo. Tento quebrar algum padrão para realmente me destacar no processo. Isso várias vezes acabou acontecendo, eu acabei ganhando apelidos aí no meio de processos seletivos, porque realmente eu me diferenciei, todo mundo lembrou de mim por causa daquelas características. Então, essas dicas que eu tenho para te dar sobre entrevistas, processos seletivos, espero que você passe em todos os estágios que você queira. Qualquer dúvida, quer me pedir uma dica de alguma dinâmica, manda uma mensagem para mim, vou ficar super feliz em te ajudar. Certo? Abraço e beijo, se gostou e conhece alguém que está participando de processos seletivos, manda esse vídeo a rodo para eles, tá bom? Beijo!